Se você chegou até esse vídeo é porque você deseja transformar suas fotos em PDF E nós temos uma excelente notícia para você É muito fácil estar fazendo isso Basta seguir o nosso passo a passo que estaremos mostrando duas formas bem legais É um vídeo simples, fácil e prático E como eu disse anteriormente, há duas formas de você transformar suas fotos em PDF A primeira é utilizando um site chamado sodapdf.com Que eu estarei deixando no link na descrição Você vai nessa opção aqui onde tem escolha um arquivo E aqui agora você terá três opções Tirar uma foto ou escolher um arquivo do seu dispositivo Eu vou optar pela opção tirar uma foto E aqui você vai escolher a foto do que você deseja Você clica em tirar Clique em usar foto E automaticamente ele vai carregar e converter o arquivo Feito isso, agora você vai clicar em baixar arquivo para dispositivo Clicar em fazer download Abrir no E agora você pode estar enviando um arquivo pelo seu WhatsApp ou e-mail O segundo método estaremos utilizando o aplicativo chamado Notas Que você pode estar aí pesquisando na sua App Store Após ter instalado esse dispositivo Estarei aqui abrindo E onde tem aqui no canto inferior à direita Onde tem essa canetinha Você vai clicar Aparecer aqui a opção de uma câmera Você vai clicar nela E agora você vai clicar em escanear documento Você vai tirar uma foto normal Aqui você pode estar ajustando do jeito que você desejar Eu vou clicar em manter escaneamento Vou clicar em salvar E aqui na parte superior à direita Onde tem a opção aqui compartilhar Ao lado onde tem três pontinhos e um círculo Você pode também estar enviando para um e-mail WhatsApp para quem você desejar Que o arquivo estará em PDF E se esse vídeo te ajudou Deixa o like Inscreva-se em nosso canal Para estar recebendo novos conteúdos relacionados à plataforma iOS do iPhone Ficamos por aqui